Música 6h30 em São Paulo 14ºC, está um pouco frio, está chovendo 14 graus Bom dia, estudantes e professores Of the third grade So, welcome to another English class My name is João, as you know it And with me tonight, Rosana Good evening, hi everyone Welcome students and teachers Have a joy Yes, let's enjoy the class together People are coming, that's the first class É a primeira aula aí que a gente inicia na sexta-feira Então o pessoal está entrando no chat Respondam, participem Façam a Rosana trabalhar muito Hoje com as interações, tudo bem? Lembrando que a semana passada nós fizemos Uma aula de retomada do bimestre inteiro Então nós retomamos todas as aulas E por duas semanas Essa semana aqui e a outra A gente vai continuar fazendo uma pequena revisão Até pelo motivo do que está acontecendo com vocês Voltando agora presencialmente para as escolas Pessoas que estão acompanhando as aulas e chegando às escolas também Então, para tirar todas as dúvidas, para ajudar os students, para ajudar teachers A gente está aqui fazendo essa retomada, retomando as habilidades lá do segundo bimestre Para ir para frente depois Tudo bem? Então, vamos lá Como a gente fala que revisar é viver Então vamos viver Revisando e revisando e revisando e revisando Então vamos revisar o tempo inteiro aí com vocês Tudo bem? The title of the class is on the screen Está na tela para vocês What's the job? Qual é o emprego? Qual é a ocupação? A gente vai falar hoje sobre jobs E vocabulário Bastante vocabulário sobre isso A gente vai trabalhar com crossword Essas palavras cruzadas para poder ler a pista Para saber qual é o emprego que a gente está falando Vamos trabalhar em cima disso Tudo bem? And as usual, let's review our last class Vamos dar uma revisadinha aí na aula passada Oh, help me please Last class we talked about natural disasters Na última aula nós falamos sobre os desastres naturais And we understood what a world cloud is and its purpose Nós compreendemos o que é uma nuvem de palavras e a sua proposta And we suggested occupations related to natural disasters A gente sugeriu, apresentou, ocupações que se relacionam aos desastres As ocupações ou os empregos, as profissões que se relacionam aos desastres naturais That's it, porque o que a gente viu na aula passada, Ru, foi justamente isso, né Acontece aí um desastre natural Quais são as pessoas que acabam indo, até como serviço voluntário Para ajudar as pessoas que sofreram, né Quais são os profissionais Quais são aí as pessoas que estão se voluntariando A gente trabalhou bastante com o serviço voluntário também O bimestre passado relacionando aí aos desastres naturais E vocabulário, bastante vocabulário sobre isso Tudo bem? Então, for this class you will need Para essa aula você precisará de Your notebook O seu caderno A pen or a pencil Uma caneta ou um lápis And your booklet A sua postila That's it We are talking about volume 1 Ainda é o volume 1, ou seja, o volume que a gente usou lá no primeiro e no segundo bimestre O volume 1 de vocês, o caderno físico, quem tem o caderno físico O volume 1, ele engloba aí os primeiro e segundo bimestre Os dois bimestres aí que a gente trabalhou Se a gente for lá para o site da EFAP para baixar esse caderno Ele está lá, volume 1 e volume 2 são iguais É o mesmo arquivo, na verdade É só por uma questão de organização do site Então aparece lá volume 1 e volume 2 Mas é o mesmo caderno que vocês têm lá Tudo bem? Então, não tem ainda QR Code, está na tela E aí você pode baixar utilizando aí o QR Code de vocês Tá bom? E indo para frente So, students will be able to, by the end of this class No fim dessa aula, os estudantes serão capazes de Understand the characteristics of some jobs Compreender as características de algumas profissões, ocupações Yes Notice the use of different verb tenses and forms Perceber o uso de diferentes tempos verbais e suas formas And watch videos and answer questions about them Assistir videos e responder as questões sobre eles That's it And let's thank people that are helping us today Então além da Rosana que está aqui com a gente Tem todo o pessoal do estúdio E o pessoal de Libras que está ali Sempre ajudando a gente nessas aulas aqui A gente tem que fazer uma aula trilingue, né? Vem inglês, português, Libras E Matheus está ali com vocês agora Daqui a pouco entra a Thalita aí Thank you very much You too, right? Obrigado aí para vocês dois que estão nos ajudando na aula de hoje Ok? Very good Let's go on and see what happens as a review Então, uma recapitulação aí da aula passada Nós tínhamos essa nuvem de palavras Como a Rosana traduziu aqui para a gente, né? The word cloud E aí no final da aula eu pedi para que vocês sugerissem Algumas ocupações relacionadas aos desastres naturais E essas foram as que apareceram no chat Quando vocês mandaram lá para a gente Então a gente tem Doctors, nurses, paramedics, officers Então são essas ocupações que a gente viu aí Que vocês sugeriram para a gente Ok? Então foi isso da última aula o que a gente viu E agora a gente vai para frente assistindo aí A um pequeno vídeo Eu dividi esse vídeo em duas partes Então a gente vai assistir a primeira parte desse vídeo agora Que tem aí quase um minutinho Cinquenta e sete segundos E o título desse videozinho é Disaster Relief Relief significa Quando você Vou dar um exemplo bem Legal que vem na minha cabeça Toda vez que eu vejo essa palavra relief É quando a gente chega em casa Depois trabalha o dia inteiro O sapato está apertado Você chega e arranca o sapato O que você sente? Alívio Relief Ok? Então a gente está falando aqui de Natural Disaster Relief Ou seja Um alívio para o desastre Então aconteceu o desastre O que a gente pode fazer para aliviar essa sensação? Tudo bem? E é isso que a gente vai ver agora nesse videozinho Mas o que eu quero que vocês façam é Focus on the types of natural disasters Vocês vão assistir ao vídeo Anotem aí nos cadernos de vocês Depois eu vou abrir um tempo para vocês responderem no chat Por enquanto vai anotando no seu caderno aí Os tipos de desastres naturais que são mostrados no vídeo E uma dica para vocês é que eles vão aparecer lá Grandão o nome desses desastres naturais no vídeo Então vai anotando aquilo que você lê ali Aquilo que você ouve também O vídeo tem legendas em inglês Ele foi legendado especialmente para essa aula Quase um minutinho Video time Let's go I mean 2017 had this series of unprecedented sized natural disasters Within a six month period So I think the frequency and intensity and size of these natural events Has unquestionably been growing The hallmark of disasters is you have to do what you do You just have to do more of it faster No one plans for something that's never happened before You have to be guided by people Who are going to spend the rest of their lives in these communities They have the most at stake They have the most insight They use the resources the best Better than anyone from outside That is always true You know if we say it's always local This was far more local than we would have expected Ok I know that it's not easy Eu sei que não é tão fácil assim De entender tudo que ele fala Principalmente né Rô Porque ele fala rapidinho Bem rápido A gente está falando aí de um native speaker De um falante nativo da língua Mas a legenda está lá Então é bom a gente se acostumando com isso E não tem jeito Pessoal Para eu conseguir falar um idioma Aprender um idioma Eu tenho que ter bastante exposição a ele Então Vídeos Aí legendados Com nativos Serão utilizados bastante aqui Nas nossas aulas E é sempre bom que você possa fazer isso também Assiste seriado de TV Assiste filmes E no inglês Tenta não assistir mais dublado né Rô Dublado já era Não assiste dublado Isso Ok Não posso negar que a nossa dublagem A dublagem brasileira é fantástica né É uma das melhores É Mas se eu quiser realmente Me expor mais a língua inglesa Então Assistam lá com o som original Bota a legenda em português Depois bota a legenda em inglês Depois tira a legenda Você vai ver que você vai começar a entender um pouco mais Mas é difícil mesmo Tá Então o que vai acontecer agora Vai aparecer uma perguntinha para vocês aí na tela Ok E eu vou passar o vídeo novamente para vocês O vídeo vai ficar rodando nesse quadradinho preto aí Eu sei que está pequenininho Mas é só o tempo de vocês responderem Vai ter um minutinho aí A essa pergunta que está lá What types of natural disasters appear in the video? Que tipo de desastres naturais aparecem aí no vídeo? Tá Então enquanto vocês ou ouvem e assistem ao vídeo novamente Vocês vão respondendo aí no chat também Tá bom? Então vamos lá assistindo ao vídeo E aí você tem esse tempo do vídeo para poder responder no chat Já voltamos Go! E aí você tem um monte de desastres naturais É algo que nunca aconteceu antes Você tem que ser guiado por pessoas Que vão passar o resto de suas vidas em essas comunidades Eles têm o mais ato Eles têm o mais deem Eles têm o mais deem Eles usam os recursos melhor E melhor do que qualquer pessoa de fora E isso é sempre verdade Você sabe, se dizemos que é sempre local Isso é muito mais local Que nós tínhamos esperado Ok, estamos de volta E aí, Rô Algumas respostas no chat? Sim Pro Tamara Repostando O aluno Zacarias A hurricane Pro Carlos Earthquake and wildfires Pro Nancy Hurricane Wildfire Forest fire Galera tá O pessoal tá antenado Aí conseguiram pegar as respostas Ótimo E aqui vou fazer uma observação Que a Pro Mara Deve ser Mara Cristina A Mara Deve ser Pro A Mara Cristina Ela colocou aqui pra gente Disaster relief Como gerenciamento de emergências Ó que legal Né? Thank you Pro pela Dica aí pra gente Ótimo E vamos dar uma olhada nas respostas Pra ver se estão corretas Agora vai aparecer a nossa respostinha lá na tela Hurricanes Earthquakes Wildfires And forest fires Rô, vamos repetir só pra pegar a pronúncia Dessas palavrinhas Vamos lá Hurricanes Hurricanes Earthquakes Earthquakes Wildfires Wildfires Forest fires Forest fires E é exatamente aquilo que vocês viram lá Né? Então, hurricanes A gente tem lá como os tornados Né? Os furacões Earthquakes Terremotos Wildfires São os fogos São os incêndios Na verdade Que acontecem nas florestas E o forest fires Também A diferença é que o wildfires Ele pode se estender Em locais onde não existe árvores altas E o forest fire realmente é em uma floresta Tá? Tudo bem? Então, vimos essa parte aí do vídeo E agora sim a gente vai trabalhar com um pouquinho de vocabulário relacionado aí A desastres naturais A gente vai trabalhar com essa atividade que aparece no caderno do aluno de vocês Ele tá lá na página 238 Tá com a letra muito pequenininha aqui Eu só coloquei pra que vocês visualizem Que tá lá na página 238 Mas eu vou dividir aqui em duas partes Pra ficar com a letra maior E a gente conseguir fazer isso de maneira mais tranquila Tudo bem? Então, como vocês percebem ali tem seis dicas E o que que eu vou ter que ler? Eu vou ter que ler essas seis dicas E falar qual é a profissão Ok? Então, vamos passar pra primeira parte Eu vou explicar direitinho pra vocês o que é exatamente Tá? Então, ó As the puzzle would be very small on the screen Como lá o caça-palavra tava muito pequeno pra tela Let's divide it into two parts Vamos dividir em duas partes The number of letters for each occupation is given Então, em azul, dentro de parênteses Você tem lá a quantidade de letras pra essa profissão Então, você vai ler a dica E vai mandar uma palavra que represente essa profissão Na primeira, five letters Que contém aí cinco letras Na segunda, eight letters Oito letras E na terceira, nine letters Nove letras Ok? Então, leiam Mandem aqui pra Rosana Um minutinho A gente volta Escrevam lá no chat, por favor Number one Number two Number three Porque assim a Rô consegue passar pra mim Ok? Se você souber só uma Manda só uma Mas bota o número ali na frente Pra facilitar pra Rô Tá bom? Go there One minute Have fun Tchau 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 policeman, mas agora a gente tem police officer. Então, a gente trocou o man e o woman por officer, e aí ficou tudo ok. Não precisa indicar aí qual é o gender, né? Mas perfeita, ótima pergunta. E se a gente prestar atenção pra palavrinha firefighter, é só a gente dividir no meio, né? Então, é alguém que luta, um lutador, contra aí o fogo firefighter. Tranquilo? Tranquilo, ela tá agradecendo aqui. Very nice. Ok, isso é pro Fábia. Pro Fábia. Ok, pro Fábia, thanks for the question. Alright, vamos lá pra frente agora, porque a gente tem a nossa segunda parte do videozinho, tá bom? Então, a gente vai continuar assistindo aquele vídeo que tem agora de novo mais um minutinho, e eu quero que vocês prestem atenção agora no que é dito pelos oficiais, Pat McEnroy, e também por Maeve Juarez. Então, vamos prestar atenção no que eles falam, tomem nota no caderno, e depois a gente volta com a atividadezinha. Vamos lá? Video time. Tenure, both as a fire chief and as a firefighter, I've never experienced anything like this debris flow. You know, it's just my community, it's people we knew, names that we knew. Probably the single most impactful call of my life. I think just the magnitude of what we were dealing with, and the other thing is, in my position, I get to know a lot of the homeowners personally. I go out and do defensible space surveys, so a lot of the people that I was looking face-to-face and loading on helicopters and the houses that were destroyed were people that I had met before and pet their dog and met their children, so there was definitely a personal connection there. Então, na tela pra vocês, ó, temos quatro palavras. Tenure, debris, homeowners, and uncharted. E temos quatro definições também. Someone who possesses a house, the period of time during which someone has an important job not shown on any map and the broken pieces that are left when something large has been destroyed. Daqui a pouco a gente dá uma olhada aqui, quer dizer, não vai nem sobrar muito tempo agora, né, ou já tá acabando o nosso tempo aqui. Vamos ver se vocês conseguem mandar uma respostinha aí em 30 segundos no chat pra gente, não vou nem colocar o vídeo novamente, vamos ver se sobe alguma coisa de resposta, senão eu já mostro a resposta pra gente, porque o tempo tá, é, o tempo urge. Vamos lá, né? Vamos pra resposta e depois vocês assistem o vídeo novamente, tá bom? Então, a resposta na tela pra vocês, ó, number one, o período de tempo em que alguém tem um emprego importante, number two, debris, os pedaços quebrados de algo muito grande, number three, homeowners, a pessoa que possui uma casa, e uncharted, algo que não é mostrado em um mapa, tá bom? Então, sorry, time is up, o nosso tempo já acabou. Não se esqueçam aí de dar uma avaliada na nossa aula, tá aparecendo pra vocês o QR Code na tela, e Rô, tá na hora de falar tchau. Ok? Ok. goodbye everybody, have a nice weekend, see you next week. See you next class, kisses. Bye, bye. 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 Bye.